Lagoa de Boa Sica, que já matou tanta fome É um paraíso que ficava esquecido pelo homem Agora tudo mudou, um novo tempo chegou A lagoa vai ter peixe pra gente matar a fome Essa lagoa precisa ser desassoriada Ser despoluída, volta cheia de vida E também ser respeitada A lagoa era morada, de rica fauna e flora A ganância desenfreada, que a lagoa devora Um novo tempo chegou, agora mudou a história Maior do que um projeto, tem uma palavra empenhada Eu vou despoluir a lagoa, esta tal de Boa Sica Tão frágil e tão rica, porém tão abandonada Não é favor o que eu faço, é a minha obrigação Deixar uma lagoa viva, para a nova geração No passado eu falei, vou cumprir minha palavra Vou despoluir a lagoa, para salvar fauna e flora E também a gente boa, e mostrar que essa vida Precisa ser preservada Eu amo essa cidade, porque eu nasci aqui Já pesquei peixe do bão, camarão e siri A lagoa vai voltar a ser antes Essa palavra eu dei, e agora eu vou cumprir